Não sabe, deixa, não viu, não fala Na dúvida, quieto, se não é, fala Referência demais é criatividade de menos Pra eles tanto faz, só que nós tá vendo Então pega essa visão, pelos olhos dos outros Só que eu já enxergava, a real é pra poucos Patrocinado, era do post, curteu Ayrton Senna, você é um prostituta Só engordurou, Lacoste, multa, ó o muro, cuidado com o post, truta A vida é rigorosa e tem dois tipos de MC, os que mentem pra C, os de caneta mentirosa Numa rima mentirosa, numa vida mentirosa, até batida mentirosa Gaguejo, infeliz, leva a box, pior que escrever diz, se explicar por inbox Pode me odiar de graça, sem motivo ou critério Se me pagar, vira trampo, aí te levo a sério Até lá, vou revoar, se vou play, Messier, bon voyage, l'emaison, tombe Bye, 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 bye Se é pra facetizar, eu prefiro sair no soco Se é pra ser infeliz, prefiro ser sozinho e ficar louco Som estralando, eu exagero um pouco Fazendo fumaça, dando fuga nos porcos Nosso dia de caça, se no time só tem monstro Reúnimo no casadão, ventamo rumo ao topo Cê fala que é da massa, se pegue, mas depois fogo Que vale é a palavra, porra, não o seu louco Se os bicos se envolvem, nós resolve, move os troco Os mano de revólver, te remove, segue o jogo Pra mim, sem novidade, rap nunca foi pra foxo Na rua atividade, fumando uns bud de roxo Em Camburina, laje com os meus manos do sertão Aprendi o que é humildade e ter sempre o pé no chão Consciência litoral, mil grau, é só ladrão Curtindo um chá livral, assando as carne no gordão E o que tiver que ser, vai ser o que vier Carro, droga, treta, mulher Pistola, moto, ouro, pelo vender Quero livra, dólar, euro, biese Tudo mais do que ela quiser Vou transar do jeito que ela quiser Vou fuder do jeito que ela quiser Vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Eu quebrei as minhas travas Depois me encontrei com as trevas Conversei com meus demônios E no fim temos uma trégua Me equilíbrio, se olha um torto Fecha conta e passa régua São pedras no meu caminho Atravessei mais de mil léguas Eu comecei ouvindo o Outcast Dou toca-vidas ao Pouchecast Talvez por isso eu ainda ouço jazz Comprando boots só no Outlet Saber do jogo não é saber jogar Tô longe de perder uma queda Cada verso meu é super valioso As folhas do caderno são papel moeda Então melhor deixar de ser tan-tan Tão começando a parecer o pam-pam Não tô querendo seu pam-pam-pam Tô preparado pro pam-pam-pam Se vende seu peixe, então vai comprar porra da sua escama Faça-nos chorar assim como o fechorão E seja esquecida até por quem te ama Mano, por um minuto veja tudo Lento como tudo anda tudo muito turbulento A vida não é curta Nosso entendimento dela é que é muito lento Eu quero paz pra minha família Liberdade pro meu time Ter acesso ao que é bom Sem ter que entrar pro crime O que que tá acontecendo com a cena? Me diz, diz Fiu um monte de cara caçando o problema Diz, diz Com as músicas chatas sempre o mesmo lema Weed, beat Se a missa é impossível acompanha o tema Lean, pisques Lealdade não é nada Sem caráter, postura O que te traz respeito na rua Deixe que se matem Pra milionário virar prefeito E jogadores não são mais droga E bapá sua bola Só quando é droga Dinheiro e as peças dentro da toca Onde amor vira moeda de troca Tem uns cara que faz até strip por Nike Enquanto os ego trip Faz tudo por like Nem trago rachixe que cantam Sou lixo boliche Eu faço strike Aprender o que é punch Solta os cancho Cê quer punch Cruzado ou jab Tyson no soco Subo o ranking Parece débil Só faz deb Que é bife mas agem que nem vegan Verso açougueiro Linhas afiadas Olha o céu como o caro se ganha A chave pras mentes fechadas Todos mentem tudo fachada Liberdade não é comprável Diabo não veste prada Veste farda Deus é uma mãe desesperada Acredita em mim Não tá tão distante Pra minha família Diamante Estou lapidando Confiante pros meus irmãos Muitos plantes O que faz nós sermos estranhos É só ter não é ser mais humano Fronteiras separam o mundo E religiões dividem faz anos Então balancei seus danos mano Respeita as mulheres Cuide das nossas crianças depois Façam o que cês quiserem Foda Tchau